Obrigado. Nesta mesma sala do Dragão, aos 32 anos, tornei-me treinador do Futebol Clube do Porto, num ano mágico, e agora tomo posse como 32º presidente do Futebol Clube do Porto, com muito-me orgulho. Excelentíssimas senhoras e senhores convidados, caras e caros amigos, queria desde já saudar todos os membros dos atuais e passados órgãos sociais, todos os treinadores, capitães de equipa, jogadoras e jogadores, atletas, funcionários e colaboradores, bem como todos os sócios, adeptos e simpatizantes do nosso querido Futebol Clube do Porto aqui presentes. Permitam, com a mesma emoção e reconhecimento, saudar também todos aqueles que connosco estão em espírito, todas as pessoas que dignificaram este clube com o seu esforço, ajudando-o a torná-lo no que ele hoje é. Uma instituição fundamental para o crescimento social e cultural da cidade, da região norte e do país, um porta-estandarte dos valores e ideais das suas gentes e da sua cultura. Ser portista é um estado de alma e é nessa unidade que aqui hoje nos encontramos. Hoje damos início a uma nova era na história do nosso clube. Uma era que terá o meu compromisso e de todos os que integram a minha equipa para elevar o bom nome do Futebol Clube do Porto, vincado pelo sentido de exigência de todos os portistas e respeitando a importância do seu palmarés. Obrigado. Vivemos até há dias um ciclo eleitoral vivo, dominado pela vitalidade e vontade dos sócios em imprimir uma mudança histórica no rumo do Futebol Clube do Porto. Nessa vontade, sabemos que resistem três pilares fundamentais que obrigarão esta nova direção a elevar-se para responder à altura da confiança em nós depositada. O primeiro, o de um Futebol Clube do Porto dos Associados, respeitador da sua gênese, representativo da emoção e amor de cada um por esta instituição. Um clube dos sócios e para os sócios. O segundo, o de um Futebol Clube do Porto vencedor, indomável, imortal, temido pelos seus adversários, que joga em cada campo e em cada modalidade para ganhar. O terceiro, o de um Futebol Clube do Porto moderno, arrojado, organizado, estruturado, transparente e financeiramente sustentável. Todos, todos amamos o Futebol Clube do Porto, todos o queremos no lugar onde ele merece estar, o primeiro lugar sempre. Na passada semana, foi timbrada a Letras de Ouro, uma das mais belas páginas da vida do associativismo do nosso clube. O ato eleitoral de 27 de abril decorreu de forma exemplar e isto só foi possível pela dedicação inexcedível dos funcionários e colaboradores do Futebol Clube do Porto, bem como dos presidentes e delegados às mesas e do esforço contagiente de muita gente que trabalhou afincadamente para que o mesmo corresse de forma ordeira e transparente. Saúdo a direção irrepreensível do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Lourenço Pinto. Nesse ato solene, democrático, do qual tenho a certeza de que V. Exª está honrado, foi feita história, pelo que em nome de todos os portistas e lhe agradeço a sua dedicação, empenho e coragem. Graças a ele, tomo hoje posse como o 32º Presidente do Futebol Clube do Porto. Assumo este cargo legitimado por um amplo apoio. Votaram neste ato eleitoral mais de 27 mil sócios, a maior votação de sempre da história do clube. Desse ato restou a força e a certeza de que só há um porto, aquele que nos define e aquele que defendemos. Iremos lutar por este clube juntos, do mesmo lado da barreira, de modo a vencermos todos, não só os que marcaram o passado, mas também os que marcarão o futuro. Sinto-me... Sinto-me honrado e orgulhoso por terem confiado e escolhido o nosso projeto para o clube. De vós, sócios, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto, espero exigência e vontade de vencer. De mim, de toda a minha equipa, garante-vos empenho, dedicação e amor ao Futebol Clube do Porto. Estamos aqui apenas e só para o servir, com entrega de corpo e alma, com trabalho, com uma visão que nos transportará para a modernidade, sabendo que o caminho será duro, mas que com o vosso apoio triunfaremos. Este dia convoca-nos também para um sentimento de grande emoção. Não existem palavras para descrever ou até agradecer tudo o que fez pelo Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. O Presidente dos Presidentes não é metáfora, é memória, é respeito e gratidão, mas é sobretudo obra, vitória e glória. Uma folha de serviços única que traz consigo um pensar vivo e presente. Este é o Futebol Clube do Porto que vos deixo. Cuidem dele. Jorge Nuno Pinto da Costa, assim o irei fazer. O seu legado é eterno e será sempre respeitado. Aplausos 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 Quero agora deixar-vos umas palavras sobre o futuro. Neste mundo em permanente mudança é exigida rápida capacidade de adaptação e resposta. O Futebol Clube do Porto está numa fase muito sensível da sua sustentabilidade futura. O caminho da sua recuperação será longo, mas essa é uma responsabilidade maior que encaramos com a força que é a marca dos portistas. O futuro é uma janela de oportunidades e de crescimento sustentado onde a criação de valor terá de ser obrigatoriamente maximizada. Estamos prontos e temos uma visão clara e um projeto definido por o clube. O rigor, a excelência e a competência irão afirmar-se como marca do nosso trabalho. Não poderia deixar de terminar este discurso sem fazer um apelo ao bom senso da administração da SAD do Futebol Clube do Porto. A vossa renúncia não seria jamais considerada como um ato de fuga, mas sim um ato nobre que vos elevaria. O clube não tem dois presidentes. O clube não tem dois presidentes, tem um presidente eleito pela vontade expressa dos sócios numa mudança. Atrasar o inevitável é adiar a construção de um futebol Clube do Porto mais forte de futuro e estou seguro que é isso que vossas excelências o desejam. A todos os associados do Futebol Clube do Porto, a todos os portistas e convidados aqui presentes, o meu muito obrigado por tornarem este dia um dia histórico no futuro do Futebol Clube do Porto. Só há um Porto. Viva o Futebol Clube do Porto!